De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o Dr. Ricardo Miranda Lessa, que está nos esclarecendo a respeito da profissão de medicina. Essa questão dos estágios, ela tem uma importância muito grande, e eu acho que até que a pessoa que é atendida, eu acho que ela até tem um cuidado redobrado ali, viu? Porque os professores, todos ficam em cima realmente de acompanhar cada caso. É assim mesmo ou não? Sim, com certeza. Beleza? Esses estágios que são feitos normalmente, eles são, vamos dizer assim, o aluno passa a ter um contato mais direto de atendimento já a partir do quarto, quinto, sexto ano. Então aí ele vai efetivamente atender o paciente, sempre supervisionado por professores ou médicos assistentes. E é interessante porque os pacientes, eles dão relatos pessoais muito, realmente que dão um retorno importante para a gente. Então, por exemplo, não é infrequente o paciente virar e falar assim, nossa, doutor, eu nunca fui bem escutado, tão bem examinada como eu fui desta forma. E a gente sabe que isso acontece, e a gente prega para os nossos alunos, inclusive que amanhã serão médicos, que eles não devam fazer isso só enquanto estão aprendendo, mas também enquanto profissionais. Porque o lado humano, a gente sabe que a mecanização da medicina com a questão dos aparelhos, equipamentos, isso aí trouxe muitos benefícios, mas eu acho que o atendimento médico, esse nunca pode ser mecanizado. Isso vai ser sempre colocado que o paciente, ele primeiro tem que ser ouvidos, tá certo? Ouvidos para o paciente, né? Você sabe uma coisa que eu te orientaria como coordenador da faculdade de medicina? Olha como eu sou ousado, sou atrizida. Zé, dicas de Zé Zé, vamos lá. Tem, teria que se dar, sabe, o conhecimento, a informação para os alunos da medicina, que eles sejam, sabe, sinestésicos. Se vocês não sabem o que é, sabe, é o tato, é o carinho, é o olhar, é o cheirar, é o tocar, é o escutar, que isso eu acho que muitas vezes cura muito mais um doente, você que é médico, tem essa experiência, do que remédio, não é verdade? Com certeza, hoje é provado que as doenças psicossomáticas, elas estão aí só aumentando, cada vez mais. E muitas vezes uma conversa, um bom, vamos dizer assim, conversar com o teu paciente, esclarecer os problemas que vêm acontecendo, orientá-lo quanto a evolução dos seus problemas, isso aí muitas vezes já é 50, 60% do tratamento. Porque você ouvir bem, fazer uma boa consulta, você já, ali você tem um feeling também do médico, que ele já vai direcionar melhor para um exame, complementar algo, e eu acho que realmente isso é o que às vezes falta um pouco, que deveria também. Mas eu acho que a nossa diretora, que é o nosso coordenador da Barão de Bela, está maravilhoso, gente, é verdade. Doutor Ricardo, não sei como agradecer a tua presença, o tempo já esgotou e o povo está gritando lá, né, Luciana? É, realmente, doutor, é um prazer recebê-lo aqui e saber da responsabilidade que hoje os cursos de medicina estão tendo com a formação dos futuros médicos aí do nosso país, né? É verdade, e se cuida aí, mocinho, vocês têm que cuidar da bebinha aqui. Beijos. Gente, obrigada. Equipamentos da mais alta tecnologia, aliados a excelentes profissionais, só poderiam dar nisso. Eu fiquei muito contente com a depilação dos intensos apulsados da Fisioforma, porque eu economizei tempo e dinheiro, porque se você for fazer as contas no longo prazo, você acaba gastando mais até indo no salão todo mês, né? E o resultado foi muito bom, eu estou, assim, sempre pronta para tudo. Reserve também o seu horário na Fisioforma. Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar, é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital.